Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje fomos no Grand Frey fazer algumas comprinhas de frutas, né? E também comprei outras coisas lá. E depois, gente, passamos na nós e compramos outras coisinhas lá, né? Eu vim mostrar aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. O Gabriel tá ali. Olá pessoal. Esse aqui é o ticket das coisas que a gente comprou. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então bora lá. Ó gente, vou começar por aqui, vamos lá. Não tínhamos mais nenhuma fruta, acabou tudo. Então eu peguei essa pera aqui, essa pera aqui é pera de Portugal, né? Pera rocha. Peguei uma caixinha de pera. A banana tava um preço muito bom lá, gente. Tava 1,19€, bem barata. A última vez que a gente pagou no leito foi 1,99€, não foi, amor? Também peguei o repolho, também tava mais ou menos um preço bom, né? Peguei a nona, tava um preço ótimo, gente. Olha só, bem grandona. Ainda estão verdes, né? Eu peguei quatro dessas. Aqui, ó. Pegamos uva. O preço também estava muito bom. As pessoas estavam levando tudo, quase. Pegamos dois quilos e pouco. Peguei alface, dessa alface aqui que eu gosto. A alface aumentou bastante, gente. Paguei 1,50 a cada. Bem carinho. Um coco, né? Eu vou fazer tapioca. Peguei camarão. Camarão, a gente pagou em cada caixinha dessa, 3,99, né, amor? Acho que foi 3,99, mas eu vou mostrar ali a notinha pra vocês. Peguei quatro caixinhas, tá vendo? O quilo tava 7,98. No granfé, gente, eu peguei isso aqui, né? Peguei isso aqui no granfé. Vou mostrar aqui a notinha pra vocês. Cadê? Aqui é o alface, ó. Cada 1,50, tá vendo? Acho que é bem caro, né? Ou aqui é o repolho, que é o chú, né? 1,29. A banana, tá vendo? 2,750, por 1,19 o quilo, ó. Aqui. O que é que é isso aqui? Ah, peguei um saco de batata, gente. O Gabriel deixou lá embaixo. Peguei um saco de batata, ó. São 5 quilos por 4,99. Tá vendo? Aqui são as anonas, né? 1,99 o quilo. Tá bem barata. Bem barata mesmo. Porque elas são bem caras, né? Aqui é produto importado. Aqui é o coco, 1,50. Aqui é a pera, tá vendo? Pera rocha. 1,99 a caixinha. Aqui é a uva, ó. O quilo da uva tava 1,59. Ó, 2,520. E aqui são os camarões, tá vendo? 3,99. O total, gente, deu R$39,56. Agora vamos na noz. Na noz eu peguei pouca coisa. Eu peguei uma carne de quebaba, tá vendo? Quebaba. Pulei peru, ó. Vem 500 gramas. Peguei um saquinho desse. Pegamos esse geladozinho aqui, ó. Vem 18 unidades. Peguei três pacotinho. Desse lado aqui, eu peguei na noz também. Pegamos esse quadro aqui, gente, ó. Tá vendo? Mas, olha, eles são com letras bem miudinhas, tá vendo? Não sei se dá pra ver na câmera. Pra gente colocar essas pérolas, olha. Vem bastante, ó. Imagem 5D, gente. Vamos ver se a gente vai fazer isso aqui. Vamos conseguir, né? Porque é tão miudinho. Armarinho. Ó, aqui já tá o preço dele, ó. Deixa eu virar de ponta cabeça, né? O negócio é de ponta cabeça. 9,99. Mais uma coisinha pra gente fazer. E lá, gente, eu peguei essa bota aqui, ó, que tava em promoção. Vou sentar aqui pra mostrar. De perto, tá vendo? Aqui tem um elásticozinho, ó. Eu achei ela bem bonita. Aqui dentro. É peludo, né? Tá bom pro inverno, né? Tá pra chegar. E ela tava na promoção, gente. Saiu 12 euros e 99, né? Ah, nós também pegamos algumas coisinhas, mas a gente já comeu. Que foi... Que foi esse biscoitozinho aqui. Deixa eu ver o preço. Nenhum preço tá aqui mais. Já comeu também o preço. E pegamos esses ovinhos aqui, ó. Ele pagou em preços? Que tem noz. Ele pagou em preços? Pagou. Ele pagou em preços. Aqui tá com preço esse daqui, ó. 69 cêntimos, tá vendo? Muito gostoso isso aqui, gente. Lembra muito aquele ovinho de amendoim que tem no Brasil. Mas aqui tem chocolate e tem uma amêndoa, tá vendo? Uma noz, uma amêndoa, não sei. Esse aqui foi o que a gente pegou lá. É uma noz da noz. É, uma noz da noz. Acho que foi isso, né, Mão? Tem mais nada não, né? Acho que tem mais alguma coisa, viu? Ah, é. O Gabriel pegou uma serra, um serrote, né? E o outro negócio dele que ele deixou lá embaixo. Ó, esse aqui é da noz, né? A bota, ó, 12,99, tá vendo? A carne de kebaba. Os sorvetinhos, ó, os gelados, né? Que são esses aqui, ó. Aqui, ó. Da Iete. Isso aqui é o biscoito, tá vendo? 75 cêntimos o biscoito. Isso aqui é do Gabriel, Gabriel. E o total, gente, deu 39,76. Olha, quase o mesmo preço da... Não, no Grão-Fer foi 39,56. E aqui foi 39,76. Olha, joga no Euro Milhão, hein? Eu ia ter no Euro Milhão. Então, gente, isso foi o que a gente comprou hoje, né? Na noz. Junto com a bota. E aquele quadrinho. Isso aqui foi no Grão-Fer. Agora eu vou desinfetar tudo e vou guardar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Primeiro, eu vou mostrar esse aqui desse lado, gente, olha. Lembra que aqui na frente da escada tinha um armário branco? Então, o Gabriel tirou daqui e fez esse daqui, ó. Aí ficou assim. Eu gostei bastante, ficou bem mais organizado. Aqui aí fica a parte dos tapetes de banheiro, tá vendo? Aqui também. E ali fica os produtinhos de limpeza que estão abertos, né? Aqui ainda falta, vou ver o que eu vou pôr aqui. Aqui ficou as toalhas de rosto. Aqui as de banho. Tem três aqui porque o resto tá sendo lavado. E tem mais três ali, ó. E ficou assim, gente. Ficou muito bom. Olha pra isso. Ficou bem mais espaçoso, ó. Na frente da escada, né? E aqui no quarto, coloquei esse lençol aqui e ficou maior que a cama. Mas não tem problema não. Olha, gente, meu novo armário de roupa. Olha só. Ficou bem mais espaçoso, gente. Nossa, ficou muito bom. Lembra que aqui tinha aquele armário branco, né? E aqui tinha um... É um... Como eu posso falar? Amor, como é o nome desse... É um armário também? É um armáriozinho que ficava aqui de metal, né? A gente tirou, tiramos o branco, tiramos dois, aquele de madeira, né? Que estavam aqui e o outro ali. Ficava um aqui do lado, né? E ficava um ali. A gente tirou tudo, ó. E Gabriel comprou madeira e fez este armário. Aqui fica as roupas de cama. Aqui embaixo ficou assim, ó. O Gabriel colocou... Esse negocinho pra pôr cabide, né? Coloquei meus vestidos ali, ó. Os dois casacos aqui é do trabalho de Gabriel. Aqui, coloquei roupas de frio. Minha. Essa parte aqui minha, né? Manga longa, manga curta. Ó, ficou tudo dobradinho. Aqui as do Gabriel também. Vou mostrar assim, né? Mais longe. Aqui ficou roupa de frio também minha. Sendo que aqui é a parte de cima, né? As blusas. E aqui as calças, olha. A de Gabriel tem baixa... Gente, o Gabriel só tem isso aqui, ó. Porque ele não gosta de usar pijama. Quando tá no inverno, ele fica sem roupa praticamente. Só de calção ou cueca. Aqui ficou as calças de Gabriel. E aí desse lado ficou a minha. Ah, aqui ficou a roupa de trabalho dele, tá vendo? Tem mais porque ele já pegou pra amanhã, né? Aliás, de inverno. E aqui a roupa vai ficar em casa, gente. A pijama, tá vendo? Ali eu coloquei as pantufas. Que não tão usadas, né? Então, alguma... Essa tá lavada, deixei aqui. Aqui ficou meia. Que ainda tá nova. Aqui meus... Como é que fala? Ai, meu Deus. Toca de frio. Aqui é cueca, calcinha. Aqui eu coloquei essa almofada, ó. E aqui ficou meus tops. E aqui os biquinhos. E ficou... Ficou assim, gente. Olha. Bem organizadozinho. Ali é meus ursos. Estão todos ali. Não vão sair dali. Ali eu coloquei uma almofada de... De cadeira. Como não tem lugar pra ela, eu coloquei ali em cima. Ficou assim, gente. O que vocês acharam? Aqui atrás da porta, gente, ficou esse armário aqui, ó. Que eu coloquei, tá vendo? Deixei os papéis higiênicos, o tapete. Algumas coisinhas aqui, ó. Essa bota que eu comprei, eu já mostrei pra vocês, né? Essa bota aqui que eu comprei, eu deixei aqui. Ali é meu ferro de passar. Aqui tem os baguncinhos que eu ainda vou ver onde eu vou pôr. Ó, não tem nem roupa pra dobrar, não tem nada. Isso aqui eu tava limpando, esse papel aqui, né? Que eu limpo, ponho produto e passo papel. E ficou assim. Bem organizado. Desse lado aqui, gente, tem esse armário, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês, tem um tempinho. Mas o Gabriel fez esse daqui, ó. Tá vendo? Lembra? Aqui ficava esse pequenininho aqui. Ainda fica, né? Com a minha batedeira aqui em cima. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a batedeira aqui em cima. Né? Com paninho. Aqui, é. Eu coloquei o café, o flocão. Farinha de mandioca. Deixei tudo desse lado aqui. Aqui ainda vou arrumar mais ou menos, gente. Vou ver o que eu ainda vou fazer, né? Ali é que eu tava limpando. Opa, não tá focando. Aqui eu tava limpando, né? Aqui, mas aqui, ó. Ficou mais organizado, tá vendo? Aqui tá tudo organizado. Já limpei. Já limpei o chão. Será que a Gabriel tava assistindo, né? Tá tudo limpinho aqui, ó. Limpei o forno, como vocês viram. Mas tá tudo organizado aqui, gente. Aqui a cozinha também. E é isso, gente. Nossa, tá um calor aqui. Tava topando roupa no quarto e tá muito abafado, que vai chover. Vou mostrar o tempo que eu vou montar aqui pra vocês. Pera aí. Como tá o tempo aqui, gente? Tá nublado. Vou mostrar muito pra cada vizinha, né? Que tá ali na frente. Tá bem nublado aqui, ó. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de hoje, né? Eu limpando ali aquele forno que tava precisando, que tava podre. Que eu fritei frango no outro dia, depois eu fritei bife. Fiz carne assada, né? Então, só picou muito óleo ali, sujou bastante. Ele também é bem velhinho, né? Já tem... O que eu já tenho? Ó, o que vai chegando aqui? Já tem uns sete anos, quase sete, oito anos já. Nossa, esse fone é bem velhinho. Esse daqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem gostado, deixe de gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.